Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca, professora gringa, e hoje, olha, eu sou diferente. Você sabe por quê? Porque estou no Brasil! Surpresa! Estou aqui em Creatiba. Eu não conheço Creatiba, mas eu sou muito animada pelo que estou vendo, pela minha janela, é muito lindo. Isso é a máquina de lavar roupa, tá? Quando eu cheguei, começou o lockdown, então está tudo fechado. Então, eu estou ficando aqui no meu apartamento, não é meu, né? É meu Airbnb, fazendo coisa pela internet e tal, ficando responsável, usando máscara e muito álcool já. E estou saindo só quando realmente preciso. Mas, mesmo assim, eu estou esperando que já já comece a liberar as coisas, mas entendo por que estou assim, né? Eu queria contar para vocês as minhas ideias do que eu vi da Creatiba. Tipo, quando eu vou para o Brasil, normalmente estou em São Paulo, o Rio. Mas também já conheci um pouco de Salvador. É uma coisa meio interessante, porque eu esqueci como eu fico mais confortável, porque eu já conheço um pouco de São Paulo, né? Então, eu conheço um pouco dos bairros, o Guarulhos, o... como se fala? O aeroporto. Eu esqueci como está para sentir realmente que você não sabe nada de nada do lugar que você está, né? Então, isso era bom para mim, na verdade. Porque eu cheguei no aeroporto, aqui no Curitiba, e eu fiquei, tipo, onde eu vou? Onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto de deserto por aí, pelo Mata Galo? Eu não sei como fazer as coisas, como eu saio. E aqui na cidade, é tudo novo para mim. Então, por que eu quero te contar disso? Porque tem alguma coisa que acontece quando a gente está falando uma língua que é a segunda língua da gente. Quando a gente está bem confortável, de boas, fica mais fácil para falar em inglês, né? Ou qualquer língua segunda. Por isso, você veja, tipo, pessoas falando Ah, quando eu bebo, eu falo espanhol perfeito, italiano perfeito, quem sabe, né? O mais confortável que a gente é, o melhor que a gente vai conseguir falar outra língua. O menos confortável que estamos, o mais difícil está para falar outra língua. Quando eu cheguei aqui, eu estava muito cansada. Eu não conheço a cidade. Eu tinha pessoas ajudando, tipo, tinha uma menina que me ajudou para achar o Airbnb e tudo. Isso ajudou muito. Mas, tipo, para sair e para ir para o supermercado. Ela falou para mim, onde o supermercado é, mas, tipo, eu não conheço a cidade. Então, é um pouco diferente. Gente, eu cheguei no supermercado. Nossa, era muito difícil. Meio disso. Vocês falam para mim, nossa, a Rebeca, você fala muito bem. Mas, tipo, cara, eu cheguei no supermercado. Eu estava cansada. Eu não conheço curativa. O sotaque aqui é diferente do sotaque que eu estou mais acostumada de falar com pessoas. Com sotaque de São Paulo. Até eu tenho muitos amigos de Minas Gerais. Então, eu fico mais acostumada disso. Além disso, colocando máscara em cima da boca, fica tudo, tipo, rrrr, rrrr. Eu sei que é importante que usamos máscara, mas fica bem mais difícil para entender as pessoas. E com sotaque diferente, ir na cidade diferente e cansada de viagem. Não entendi p**** nenhuma no supermercado. Eu conheci algumas pessoas lá que me seguem. Isso era tranquilo, porque, tipo, a conversa, eu já estou acostumada. Tipo, ó, eu te sigo e tal. Então, isso estava ok. Na verdade, foi muito legal para conhecer pessoas na rua que me seguem. Depois disso, tinha uma môni... Môni... Uma mulher que era velha, né? Eu estava olhando lá nas coisas congeladas, né? E tinha algo, eu estava olhando. E ela olhou para mim e começou a falar um monte de coisa sobre um produto. Não sei o quê. Ela falou, não, você é muito gostoso, não sei o quê, blá, 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 blá. Falou um monte, monte, monte de coisa. E a mulher falou, não, você vai gostar, você precisa comprar, você vai gostar. Com certeza, é bem gostoso. Alguma coisa dessa. Eu fiquei, tipo, o quê? E era pão de queijo congelado. Então, peguei o pão de queijo. E ela ficou falando, ah, você vai gostar, blá, 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 blá. E eu fiquei, ah, obrigada. Eu estava olhando no pacote porque eu não tenho forno aqui. E eu falei, tipo, será que dá para usar no microondas? Tipo, acho que ela nem entendeu a minha pergunta. Começou, tipo, falar sobre outras coisas, sobre pão de queijo, não sei o quê. E, tipo, saiu. Eu falei, tá bom, então. Eu comprei mesmo, mesmo que eu não tenha forno. Eu vou tentar para dar jeito. E pão de queijo, gente, adoro pão de queijo. Eu fiquei olhando para um tempão no detergente para lavar roupa. Porque acho que primeiro eu peguei um detergente. E eu fiquei, ah, isso dá para lavar roupa. Depois eu olhei mais perto e eu achei que estava de lavar louça. Então, eu peguei outra. Quando eu peguei outra, tinha a palavra roupa. Então, eu fiquei, ah, legal. Então, olhando no pacote, pareceu que era mais uma amassante do que algo para lavar roupa mesmo. Mas eu não estava entendendo o que estava lá na porra de garrafas, sabe? Então, eu peguei dois. Eu perguntei a menina lá na caixa. Eu falei, ah, porque eu não lembrei as palavras de lavar detergente, não sei o quê. E aí, quando eu cheguei lá, nossa, pareceu um idiota. Eu falei assim, essa aqui lava roupa? Não, eu falei, limpa a roupa. E ela, aham. E essa aqui deixa suave. E eu falei, aham. Eu falei, ok, então tá bom, obrigada. E além de tudo isso, eu estava lá, tipo, para o Mais Takemoura. Eu precisava comprar um loção. Porque eu tenho um Tartulegen que eu preciso passar a loção. E aí, eu liguei um tempão lá no lugar que achei que tinha. Era bem importante, não sei o quê. Eu comprei algo, eu comprei essa. Protex, que é uma marca que eu já usei. Cheguei em casa, fui para colocar, olha. Nossa. Acabou minha roupa. Então, olha, Nutri-Protect Vitamina E. Eu fiquei, tipo, cara, perfeito. Só que é sabonete. E não é creme. Então. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Porque isso era só uma... Passei no supermercado. Nossa, quando eu cheguei em casa, eu estava mais cansada ainda. Porque eu fiquei, cara... Gastei pão no meu português. Gastei muita energia tentando focar para entender o que as pessoas estavam falando. A menina lá na caixa me perguntou um monte de coisa. E eu fiquei, oi? Hã? Porque o sotaque dela era diferente. Ela tinha máscara. E eu estava cansada já. Cara, era muito difícil. Com certeza eu parecia uma burra. Mas só aprendendo uma língua segunda é assim. E às vezes você se comunica muito bem. E às vezes você está cansada num lugar diferente. Um sotaque diferente. E você não entende burra nenhuma. Fica a... Dá compaixão para o processo de aprendizagem. Isso é a lição de hoje, tá? Um beijo. Não esqueça para a Kurt compartilhar. Não sei o que. Se inscreve-se. É. É isso. Um beijo. Um beijo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma